Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago mais uma ideia com a tinta de tecido da Tecbond, a fita crepe, eu utilizei para firmar o estêncil no tecido que eu colei na placa de MDF e já está quase pronto. Vou fazer um sombreado aí ao redor e vou colar um tecido estampadinho aí nessa parte de trás do MDF, utilizando a cola branca da Tecbond e vou fazer os retoques finais com a cola quente. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas, em breve vou trazer mais novidades com os produtos da Tecbond. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL